Olá pessoal, nós vamos dar continuidade a nossa disciplina de melhoramento vegetal. Vamos hoje falar de forma bem resumida sobre métodos de seleção em plantas halógamas. Vou falar dois métodos de seleção sem teste de progene, ou seja, são testes que não se avalia a produtividade dos filhos, simplesmente se avalia ali o potencial produtivo dos pais, o fenótipo dos pais, e dois testes com teste de progene, dois métodos, desculpa, dois métodos com teste de progene. São aqueles métodos em que se avalia não só os pais, não só a escolha dos pais com o melhor fenotipo, mas também o potencial dos filhos, a produtividade dos filhos. Se a produtividade dos filhos for tão boa como a produtividade dos pais, então esses indivíduos pais são os escolhidos para serem potenciais linhagens ou plantas capazes de melhorar a produtividade, a genética de uma população. Bom, nós temos, como já falei, métodos de seleção sem teste de progene, vou citar aqui dois, os mais comuns, que é a seleção massal e uma evolução do teste de seleção massal, que é a seleção massal extratificada. Dentre os métodos de seleção com avaliação dos filhos, ou seja, a avaliação da progene, existem vários, tá bom? Mas hoje eu vou citar basicamente só dois. Vou só fazer aqui um comentário no final sobre esse último aqui, que são os híbridos. Bom, o que que é teste de progene? É a avaliação do genótipo dos progenitores, porque você não tem como saber o genótipo de cara, você vai avaliar os indivíduos pelo tamanho, pelo porte, pela produtividade desses indivíduos, e vai tentar uni-los, vai tentar fazer com que eles se cruzem. Então, assim, é uma coisa que se faz, a avaliação fenotípica de uma planta macho, uma planta fêmea, quando elas se cruzam, se elas tiverem uma progene, se elas tiverem, após o cruzamento, filhos tão bons como elas, subtende-se que a genética desses indivíduos que cruzaram é boa. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que entender. Quando se junta dois indivíduos que produzem bem, e eles, na sua progene, nos seus filhos, repassam essa qualidade de produção, nós subentendemos que não foi só o fenótipo que nós escolhemos, mas também escolhemos bem um genótipo. Então, o teste de progene é a avaliação do genótipo dos progenitores, ou seja, dos pais, com base no fenótipo dos seus descendentes. Então, se os filhos apresentam um fenótipo interessante, produtividade elevada, ou plantas mais altas, ou o que eu escolher como vantagem, aquilo que eu posso observar, que é o fenótipo, subtende-se que se esse filho recebeu esse fenótipo, é porque a genética dos pais é superior. Bom, aqui é um exemplo da evolução dos testes nos Estados Unidos em relação à beterraba açucareira, que seria aí um produto, na Europa, na verdade, seria um dos principais produtos utilizados na produção do açúcar. Então, assim, vamos lá. Em 1838, o percentual de sacarose de açúcar na beterraba açucareira era de 8,8%. Ok? Aí, eles começaram a fazer essa tal seleção massal, seleções feitas com base no tamanho, forma e cor. Então, começaram a escolher plantas que apresentavam tubérculo maior, uma cor interessante que levava aí uma correlação à quantidade de açúcar, forma. Isso aí fez com que houvesse um aumento de 1,3% da sacarose em 30 anos, ou seja, muito pouco. Em 1868, pulou de 8,8% para 10,1%, somente através de seleção massal. Com a introdução da seleção com teste de progene, ou seja, na seleção massal, vamos já verificar isso aí, pessoal. Na seleção massal, não se avalia os filhos, somente se escolhe os pais e coloca para cruzar. Pais bem produtivos. No caso da seleção com teste de progene, já é um trabalhinho maior, porque tem que se avaliar se realmente os pais são tão bons para produzirem filhos bons também. Então, quando se colocou em 1868, seleção, não mais com seleção massal, mas em relação com teste de progene, aí pulou de 10,1% para 14% de sacarose. Depois, para 16% e, por último, 18%. Só que o que eles verificaram? Verificaram que esse aumento do percentual da sacarose não estava sendo tão rápido como aconteceu no início. Em 1868, após 20 anos, houve um aumento de 3,9%. Aqui, ó. Em 24 anos, ou seja, um tempo bem maior, houve um aumento apenas de 2%. E para ter esse mesmo aumento de 2%, levou aqui 48 anos. Ou seja, devido à intensa seleção, é uma das teorias, tá bom? Devido à intensa seleção para buscar plantas mais produtivas, você começa a reduzir aí a chance de achar espécies que possam responder mais a essa seleção. Começa a ficar tão reduzido o número de plantas, elas ficarem tão parecidas de anatomicamente, que o aumento de produção começa a ser cada vez menos evidente. Bom, então, nós temos aqui um exemplo em que plantas que cruzam aleatoriamente produzem filhos que vão ter genética aleatória também, né? Devido ao cruzamento. Então, nós temos aqui plantas baixas, plantas altas, que estão em tamanho diferente de espiga. Só um exemplo. E aqui, por exemplo, nós verificamos que esses filhos aqui, provenientes desse indivíduo, eles possuem uma característica quase que idêntica. Ou seja, os pais desses daqui, da direita, conseguem passar uma genética mais uniforme. E é isso que se busca no teste de progene. que os filhos não sejam só alguns tão bons como os pais, como é o caso aqui. Busca-se com o teste de progene verificar que a escolha dos pais foi tão bem feita que os filhos também apresentam qualidade em produção, em cor, textura, o que você achar interessante, tão bons como os pais. com definição do teste de progene. A seleção com o teste de progene é definida como sendo a avaliação da constituição genética dos genitores com base no fenótipo dos seus descendentes. Seleção com base no comportamento das progênias é mais eficiente que aquela realizada com base apenas no fenótipo de um indivíduo. Vamos já verificar isso aqui, viu, pessoal? Então, primeiro teste, seleção maçal. É aquela seleção feita apenas avaliando o fenótipo dos indivíduos que eu escolho, dos progeneitores. Princípio definido por Luiz Vilmorin no final do século XIX é um dos mais importantes do melhoramento genético de plantas. De acordo com o Paterniani, professor aqui, professor brasileiro de melhoramento vegetal, a produtividade das plantas oriundas da semente de um genótipo selecionado é avaliado e a partir dessas informações seleciona-se os melhores genitores. Então, é isso aí. O teste de progene é você somente escolher indivíduos se eles apresentarem filhos, se eles provarem que vão passar a genética para seus filhos. Vamos falar agora sobre alguns métodos de seleção. Agora, método de seleção sem teste de progene, seleção maçal e seleção maçal estratificada. Vamos lá. Método de seleção sem teste de progene. Escolha das melhores plantas por ocasião da colheita e o aproveitamento das sementes para a formação da próxima geração. Esses testes aqui, pessoal, são os testes mais comuns, os mais antigos, utilizados pelos agricultores. Isso aqui é feito desde a época do Neolítico, quando o homem começou a verificar que a escolha de plantas maiores, plantas com grãos maiores, plantas mais produtivas, faria com que na próxima geração a população melhoraria a sua produção. Então, essa questão de selecionar plantas melhores, que é a tal da seleção maçal, isso já vem sendo feito por muitos anos pelo homem. Bom, o método de seleção sem teste de progene foi o primeiro método de melhoramento de populações, realizado inconscientemente pelos agricultores e pelos primeiros melhoristas, como eu já falei aqui. É um método simples e muito eficiente para a obtenção de novas cultivares. Porém, pessoal, esse método é muito eficiente para populações ainda não selecionadas, ainda não melhoradas. No caso de populações que já passaram por um intenso programa de melhoramento vegetal, seleções maçais constantes, você vai ter que pular aí para o teste de progene e para outros testes, outros métodos, porque chega uma hora que o método de seleção maçal não mais apresenta resultado. Bom, pessoal, o primeiro método de seleção sem teste de progene, ou seja, sem avaliar a produção dos filhos para se comparar com os pais, é a seleção maçal. Dentre as características do método, nós temos controle somente do genitor feminino, ou seja, nós não sabemos de onde vem o pólen das outras flores masculinas, nós não sabemos de onde é que vem esse pólen, pode vir de milhares de outras plantas. Gamentos masculinos provém de toda a população, então pode ter plantas aí inferiores geneticamente que estão contribuindo para essa combinação, para a formação desse grão. Não há controle do ambiente, melhores plantas podem ser selecionadas das partes mais férteis, então pode causar um erro de amostragem, porque em uma área, por exemplo, que teria plantas geneticamente superiores, você não vai conseguir identificar porque ou o solo está muito seco, ou não é tão fértil, essa planta não cresceu o suficiente, não demonstrou um fenótipo interessante, e ela não foi escolhida. Então, esse é também um dos problemas aí na seleção massal, porque o ambiente, ele interfere bastante e pode fazer aí você se confundir, em vez de você selecionar plantas com a genética superior, você está simplesmente selecionando plantas que têm uma genética um pouco interessante, uma produtividade um pouco maior, mas que o ambiente em si favoreceu para que você escolhesse essa planta ou não. seleção em populações com alta variabilidade, basicamente é isso que é feito, se faz mais essa seleção massal em populações com alta variabilidade, e é mais apropriado para características, caracteres com alta herdabilidade, ou seja, tem que se fazer para caracteres que são facilmente repassados para os filhos. Então, basicamente, o método é simples, é esse aqui, você vai olhar em uma área as melhores plantas, vai selecionar as melhores plantas em uma área, vai pegar a semente dessas plantas que você escolheu, que são, teoricamente, as mais produtivas, se nessa área tiver homogênea o ambiente, se o ambiente tiver homogêneo, solo homogêneo, irrigação, adubação, tudo, clima, se você tiver isso aqui bem padronizado, você consegue que em toda a área escolher as melhores plantas, ou seja, aquelas plantas que se destacaram pela sua genética, não pelo ambiente. Então, você vai ter aqui plantas geneticamente superiores, que você vai escolher, vai misturar as sementes, vai replantar em uma área, vai deixar que essas plantas se recombinem, vai ter aqui a fertilização cruzada, vai pegar a semente dessas plantas e vai replantar. Vai fazer um ensaio comparativo, ou seja, você vai avaliar se essas plantas aqui são tão boas, são melhores, na verdade, apresentam um potencial produtivo melhor do que a população anterior, se isso acontece, então você conseguiu fazer uma seleção favorável, e aí é multiplicar e distribuir essas sementes. A seleção massal foi a responsável aqui por aumentar em 400% o teor de óleo em milho nos Estados Unidos. Eles começaram a fazer aqui seleção massal quando o milho tinha cerca de 4,7% de óleo e com essas seleções massais ao longo das gerações eles conseguiram chegar a uma variedade que tem aí 16% de óleo no milho. Isso aqui já faz um tempo, a publicação é bem antiga, hoje em dia esteio de óleo é bem superior a 16%. Seleção massal vantagens. Efetivo para características facilmente observadas ou medidas, por exemplo, cor do grão, altura da planta, tamanho da espiga, e ciclo de maturação, isso aí é muito fácil de ser conseguido se você utiliza a seleção massal. É um método simples, rápido e com baixo custo financeiro, basicamente é você escolher as melhores plantas e é bastante útil para a adaptação de uma população em um ambiente ainda não explorado. Desvantagem. A grande influência no ambiente, como eu já falei, né pessoal, dependendo se você não tem um ambiente tão homogêneo, você vai acabar escolhendo plantas que você acha que são as mais vantajosas, mas na verdade elas nem são, as mais vantajosas não mostraram um fenótipo tão interessante porque elas estão em uma condição inferior às outras, ou o solo muito seco, ou um solo infértil, isso aí pode fazer com que você erre na hora de escolher as melhores plantas. Poucos genótipos você também pode errar porque você vai pegar poucas plantas ali, isso pode ir lá na frente e resultar em uma perda de vigor, você vai formar uma nova população com poucas plantas, isso pode reduzir, estreitar a variabilidade genética e esse estreitamento da variabilidade genética pode aí reduzir o vigor, já que quando se reduz a variabilidade genética, reduz automaticamente a heterose e aumenta a endogamia. Isso aí nós já verificamos na última aula. E não se tem um controle da fecundação, já que nós não sabemos de onde vêm os polens. Para melhorar esse método criou-se a seleção massal estratificada. Por quê? Como nós sabemos que é difícil ter uma área homogênea, é difícil ter todo um, por exemplo, um hectare de plantas nas mesmas condições de solo, então, o que foi criado para reduzir esse problema aí da heterogeneidade do ambiente? essa área é dividida em vários blocos, ok? E aí você é obrigado a escolher a melhor planta naquele bloco. Então, não interessa se nessa área aqui as plantas não se desenvolveram tão bem. Você tem que escolher a melhor planta aqui, a mais produtiva dentre essas aqui. Então, você meio que diminui a chance de não selecionar uma planta geneticamente superior devido o erro do ambiente, mesmo que o ambiente não se tivesse favorável, você vai acabar escolhendo aqui as melhores plantas em cada bloco, vai misturar todas elas e vai replantar, fazer a recombinação e depois avaliar através de um ensaio comparativo. Se essa escolha que você fez resultou numa população que tem uma média de produtividade superior à anterior, pronto, você conseguiu fazer aí uma seleção, uma seleção, fazer um melhoramento de uma população. Vantagens da seleção massal estatificada. Relativa à facilidade de condução, o tamanho efetivo da população é grande e pode-se aplicar uma maior intensidade de seleção, cerca de 1% a 10%. A desvantagem é a mesma desvantagem da seleção massal. Não há controle da descendência, não há controle de quem são os pais e de onde vem até expós. Vamos falar agora sobre métodos de seleção com o teste de progênio, ou seja, aquela avaliação que se faz não só escolhendo o fenótipo dos pais, mas também verificando se os pais repassam uma boa genética para os filhos. O primeiro método de seleção, que é o espiga por fileira, ele vai demorar cerca de 3 anos. Como é que se faz esse método? Ele é iniciado com a seleção massal. Tem-se uma área com as plantas, você vai avaliar o fenótipo das plantas, verificar quais são as maiores, melhores, dependendo do que você busca melhorar naquela população. Por exemplo, aqui, nessa área, tem 8 plantas que são vantajosas, vou dar um exemplo aqui, que tem as maiores espigas, ok? Colhe-se as sementes dessas plantas e coloca no saquinho, a metade é guardada, a outra metade é plantada. Como assim, professor? Não são 8 plantas que nós conseguimos identificar como as melhores? Pois pronto, nós vamos pegar metade da semente dessa planta aqui e plantar numa linha. Então, eu tenho uma linha de filhos dela. Na outra linha, eu tenho uma linha de filhos dessa outra planta aqui, ó. Então, eu tenho aqui 8 linhas de filhos correspondentes a cada planta que eu escolhi. Porque eu peguei a semente dela, coloquei numa caixinha, a metade da semente eu guardei e a outra metade eu plantei numa linha. Para que serve isso? Esse é o teste de progene. Esse é o teste que se avalia os filhos. Se essa linha de filho aqui, ó pessoal, for tão produtivo como essa planta aqui que eu escolhi, o que eu vou fazer? Essa outra metade de semente que eu guardei, eu vou misturar com as outras que têm a mesma produtividade. Ok? Então, por exemplo, essas 8 plantas que eu escolhi e plantei aqui, somente 8 linhas de filhos mostraram potencial tão bons como os pais. Potencial produtivo. Então, aqui, por exemplo, dessas 8 caixinhas, eu só vou utilizar metade da semente de 4 caixinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Só 4. só 4 eu consegui identificar que os filhos são tão bons como os pais. Junta as sementes todas, planta numa área, faça com que elas cresçam, se recombinem, faça um cruzamento ali, né? Colhe a semente dessas plantas, faça um teste, um ensaio de comparativo para verificar se realmente a produtividade aumentou em relação à primeira população. e aí, se isso for constatado, é multiplicar e distribuir a semente para os agricultores. Vantagens da seleção explica por fileira. Teste de prógene permite uma avaliação mais precisa, exclui o erro no ambiente, pois são analisadas várias plantas de um só genitor, né? A avaliação da prógene possibilita a eliminação dos genótipos inferiores. Se forem feitos vários ciclos, as prógenes oriundas de polinização com o genitor masculino geneticamente inferior são eliminadas, reduzindo a frequência dos alelos desse genitor inferior. Resumindo, pessoal, se você fizer vários ciclos aí, sempre avaliando os filhos, você começa a deixar de fora aquelas plantas que não são tão interessantes, porque, com certeza, elas receberam pólen de plantas inferiores geneticamente. Então, se forem feitos vários ciclos eliminando plantas inferiores e deixando somente aquelas que são superiores no que diz respeito à produtividade, você, mesmo não sabendo de onde vem o pólen, você consegue aí tirar as plantas, vamos dizer assim, masculinas que tiveram interferência inferior da população. Ao longo do tempo, você vai eliminando aí a frequência dos alelos inferiores e aumentando a frequência dos alelos superiores. desvantagem do método avaliação das progênese em apenas um local e num único ano, né? Se aí, na verdade, num local só, né? Aumenta durante o ciclo de seleção o favorecimento dos genótipos com melhor resposta ao ambiente, onde está sendo conduzido o experimento, reduzindo a variabilidade genética e capacidade de adaptação, se for necessário transferir esses genótipos para outro ambiente. Olha só, pessoal, o problema aqui, ó. Quando nós temos uma seleção intensa desse tipo, principalmente se você quiser realmente eliminar as plantas inferiores, isso vai levar, nós já sabemos, né? Isso vai levar ao estreitamento da variabilidade genética e aí, lá na frente, quem sabe, o aparecimento da endogamia. As plantas vão começar a reduzir a sua produtividade devido a essa redução da variabilidade genética. E aí, se você for transferir essa planta para outro local, ela não está adaptada àquele local. Vai ter que fazer tudo de novo. Então, como é que se faz aqui, então, uma forma de aproveitar esse método que é tão interessante, não é? Nós conseguimos avaliar aqui os filhos e aí já escolhi as melhores plantas. É um método melhor do que a seleção marçal e fazer com que essas plantas tenham aí uma adaptação a outros ambientes. Ou então, uma área maior, uma região maior. Como é que nós podemos fazer? Podemos fazer esse método aqui, o novo método, que é a seleção espiga por fileira modificada. Estou falando novo, mas seria uma evolução do outro. Não é novo, esse método já é bem antigo. O que que diz esse método espiga por fileira modificada? Nós vamos agora pegar as plantas e não só dividir a semente ao meio, pessoal. Lembra que no primeiro método nós dividíamos ao meio? A metade plantava, se os filhos demonstrassem potencial produtivo, eu pegava a outra metade guardada e replantava. Nesse método aqui, eu vou dividir a semente das plantas que eu escolhi no início. Lembra daquela seleção maçal inicial? Pois pronto. Primeira coisa, seleção maçal, escolhi as melhores plantas e colho a semente de cada planta. Só que, em vez de eu guardar em uma caixinha a semente daquelas plantas que eu escolhi, eu vou, para cada planta, eu vou guardar em cinco pacotes diferentes. Para que é isso? Dessas cinco partes, eu vou guardar uma parte e as outras quatro partes, eu vou plantar uma em cada região. Ok? Quatro locais diferentes. Para que é isso? Para que eu consiga, lá na frente, conseguir uma variedade produtiva e adaptada ao maior número de regiões possíveis. Então, por exemplo, eu vou escolher ali quatro municípios próximos e aí, ao final do programa de melhoramento, eu vou conseguir ali uma variedade melhorada não só para um município, mas também para quatro municípios. Então, se faz isso, primeira coisa, seleção marçal, escolhe as melhores espigas, colhe os grãos, separe em cinco partes. Uma parte é guardada, quatro partes é plantada em quatro regiões diferentes. Depois, você vai selecionar as melhores progênes dessas regiões, tá bom? vai pegar aí o restante das sementes, a quinta parte, das melhores progênes selecionadas são recombinadas. Uma parte das sementes das progênes selecionadas será semeada como fêmea, despendoada. Deixa eu resumir para vocês. Se eu avalia, se eu, eu vou escolher as melhores plantas ali, por exemplo, daquelas quatro regiões que eu plantei, aquela mesma planta, os filhos daquela mesma planta, eu vou avaliar se houve realmente maior produção naquelas quatro regiões. Vamos dizer que daquelas quatro regiões, eu tive ali de oito plantas, eu tive três plantas que foram muito bem nas quatro regiões que eu plantei. Então, eu pego essas plantas que eu vi que elas são tão boas como os pais e muito boas na maioria das regiões, planto aqui três linhas, tá bom? Duas ou três linhas aqui no meio e faço a emasculação, ou seja, eu corto a pipendão masculina para que ela fique totalmente fêmea e ao lado delas eu planto aqui uma linha de milho, por exemplo, sem emascular, ou seja, ela vai servir como doadora de pólen. Essa planta aqui que vai doar pólen vai fazer cruzamento com essa aqui do meio e essa aqui do meio eu vou selecionar para colher os grãos. Pronto, colho os grãos dessas plantas aqui do meio que são as fêmeas que eu tenho certeza de onde veio o pólen ou mais ou menos porque eu tenho aqui várias linhas de plantas masculinas e aí sim, eu tenho aí uma nova uma nova população que eu vou fazer um teste aí para se realmente deu certo, se aumentou a produtividade e aí além de verificar isso, se eu conseguir verificar que houve uma melhoria na produtividade, eu tenho quase certeza que essas plantas além de mais produtivas vão ser adaptadas não só mais a uma região mas a três ou quatro regiões diferentes. Ok? Então, é basicamente isso, isso aqui já estou até falando, já até falei o que vai acontecer ao longo dos anos nesse método de seleção. Vantagem, possibilita a melhoria de um cultivar para toda uma região ou regiões, tá bom? região com vários municípios, vamos dizer assim, né? Se você fizer esse programa em vários municípios, a desvantagem é a falta de controle das plantas doadoras de pólen, né? Mas isso aí pode ser diminuído, como já falei, se você fizer vários ciclos aí tentando eliminar as plantas inferiores, geneticamente inferiores. Bom, pessoal, essa é a bibliografia, existem outras também que eu utilizei, é só um resumo de dois métodos de cada, métodos de seleção com e sem teste de progênio, é só um resumo, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e quem tiver dúvidas pode me procurar pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. Um abraço a todos e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.